Oi gente, Roberto Hilo Biscar aqui, depois de ter lido The Long Call, o chamado longo, chamado cumprido, da Anne Cleaves. Eu nunca tinha lido, ela é famosa essa escritura. Duas séries de detetives dela já foram adaptadas para a televisão com sucesso na Inglaterra. Vera, nunca via, tá na fila. E Shetland, que é amo, 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 que é a série lá do detetive Jimmy Paris, magnificamente interpretado pelo Douglas Henshaw. Amo, uma das séries policiais que eu mais adoro, na década de 2010. Esse foi um dos motivos pelos quais eu li The Long Call, porque aí tá iniciando uma nova série com o detetive e inspetor Matthew Venn. Mas tem um outro motivo. Antes de comentar sobre este livro, cujo título Long Call vem de um canto triste de um pássaro marinho e uma gaivota. Isso é explicado logo no começo do livro. Gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los. Agradeço bastante. Despertou minha curiosidade porque é um detetive e inspetor gay. Eu nunca tinha visto e achei bacana a ideia. Assim, literatura policial, como vários outros subgêneros, acaba sendo tudo meio produção em massa. Então, quando você pega algum diferencial... Por isso que eu tenho lido romances ao redor do mundo, na China, da Nigéria e tal. E esse aqui é um britânico, né? Tudo, mas como o Matthew Venn é gay, eu falei, deixa eu tentar. E então a história se passa. Tá prontinha pra começar uma nova série de televisão no estilo Celtic Noir. Com lugares tristes de inverno e naturais. Porque o nome da série é Dois Rios. Se passa numa região na Inglaterra, se chama Devon. E numa cidadezinha lá, costeira, que é um estuário onde dois rios desaguam. Então tem pântano, tem praia, tem rio desaguando. Então imagina. E aí ela se passa no inverno. Então imagina o tanto de neblina, chuva. Vai dar um Celtic Noir de primeira, né? A Anne Cleaves é... Ela não é boba, não. E ela sabe, né? Que isso vai parar na televisão. Se duas séries dela já foram parar na televisão com sucesso, imagina se essa aqui não vai. Tudo bem. Beleza. Tá bom pra ela. E isso não afeta nada o livro. É um livro escrito como livro mesmo, tá? Então há um assassinato lá, na praia. Um cara é assassinado e aí a história desse assassinato começa a envolver um centro de... É uma espécie de... É um núcleo que tem... Cuida de deficientes físicos, uma espécie de... É um mix de apai com centro cultural. Não sei se todo o Brasil todo tem apai, sucessão de pais e amigos decepcionais. Aqui no estado de São Paulo eu sei que tem. Nos lugares eu não me imagino, mas que é apai. Então, e esse lugar, esse centro educacional é dirigido pelo Jonathan, que é o marido do Matthew Van. E o Matthew Van tem uma história pregressa, ele é um detetive melancólico, porque a família dele e ele na infância pertenciam a uma seita fundamentalista minúscula, The Brethren, a Irmandade. Então, o livro começa, inclusive, introduzindo a gente, o Matthew, ele de longe vendo o funeral do pai, porque ele não pôde ir, porque como ele era... Imagina, que essa Irmandade aceitaria alguém gay, né? Então, logo que ele se assumiu gay, ele saiu da Irmandade quando era adolescente, foi para a faculdade. Não terminou a faculdade, porque tinha ansiedade, e ele virou detetive de polícia. Então, aí, quando esse assassinato ocorre, começa, então, o Matthew e sua equipe a investigarem. No começo, ele quer sair, inclusive, do caso, porque o marido dele dirigia a instituição, mas ele acaba ficando, e aí vão entrando, assim, vão aumentando o círculo de possibilidades. Tem uma abdução de uma mulher com síndrome de Down, e o que eu achei legal é que, assim, as possibilidades de quem cometeu, quem cometeram o crime, acaba sendo grande. Então, nem é tão surpreendente, assim, a revelação, mas não é aquela coisa óbvia, porque a Ian Cleaves criou um cardápio razoavelmente grande de possibilidades. O Matthew, vendo como detetive, ele é melancólico. Assim, gente, ainda não me pegou. É, claro, ele que resolve, ele que chega, né? Só que eu acho que, em termos de personagens, sabe aquelas que saem do livro e que você até tem vontade de cumprir? Tem a detetive sargenta DS, Jen, que é muito mais humana do que o Matthew, para uma criação literária muito melhor. Porque ela é uma mulher que também tem um passado, claro, esse é o primeiro livro de uma série, então depois a gente vai pegando, né? Os passados dos personagens, certo, vão aparecendo. A Jen tem um passado de um marido abusivo, e ela é uma policial super competente, mas a casa dela, ela mora com os dois filhos, depois de ter fugido desse relacionamento abusivo. Então, assim, a casa dela é um caos, e ela expressa pensamentos do tipo que ele ia afogar as crianças na banheira. Ela ama os filhos dela, mas quando está aquele caos e aquele barulho, ela tem essa vontade. Tem um detetive, deve ser DC, deve ser um detetive constable, Ross, que é o protegidinho do chefe superintendente, e que é todo meio mimadinho, mas faz tudo para subir na carreira, e se livrar dessa imagem de peixinho do chefe, do chefão Moore. Eu achei que essas duas personagens me chamaram mais a atenção. O detetive Matthew e o seu parceiro Jonathan tinha hora que eu achava, assim, que era um muito livro, e a Anne criou, fez com que os dois fossem tão diferentes, que parecia que eu estava vendo a criação, sabe, do tipo, chega a ser meio estranho, meio... O Matthew é todo... É igual esses detetives de televisão mesmo, usa gravata e tal, e o Jonathan vai trabalhar de bermuda. Aí, assim, no inverno britânico... Sabe aquela coisa, assim, não, vamos criar duas personagens bem diferentes? Você percebe que, assim, you tried too hard, sabe assim? Você tentou... Duro demais, você tentou demais, tá? Mas, assim, eu vou dar uma chance para próximas prestações dessa série, porque eu não estou dizendo que ele não seja legal, o Matthew Venn, só que, assim, eu estou mais curioso com o passado da Jen do que com o Matthew, e do que com aquele casal Jonathan e ele, que eu achei, ai, meio certinho demais, achei os dois meio chatinhos para ser bem sincero. Mas a história não é chatinha, ela é uma sólida história policial. Por isso que eu vou dar chance para o próximo capítulo. Vamos ver o que acontece. Tchau!